Olá pessoal tudo bom com vocês eu sou Juliane você está no canal vai veja por aqui eu falo a respeito de história e literatura se você se interessa por esses dois temas não deixa de se inscrever já de cara eu peço para você por favor deixar seu like e mandar esse vídeo para os seus amigos hoje nós vamos conversar a respeito de Fernando Botero e as representações que ele fez da história da Colômbia eu acho que se eu falar Fernando Botero talvez você não se lembre muito bem de nenhuma obra dele mas se eu mostrar essa aqui da Mona Lisa grande você possivelmente se lembra Botero ele nasceu em Medellín na Colômbia em 1932 numa família de comerciantes ele sempre pintou e aos 19 anos ele conseguiu fazer uma exposição em Bogotá vendeu alguns quadros e com isso ele financiou os seus estudos na Europa Botero estudou no Museu do Prado na Academia de Belas Artes de São Fernando estudou na Itália também em outros países da Europa Botero ele viveu em várias partes do mundo mas a Colômbia sempre foi o tema principal das suas obras o artista recebeu influência de vários outros e também de várias correntes principalmente da arte egípcia dos nus femininos que lembra os ídolos da fertilidade pré-histórica então por isso que os seus personagens são grandes também de Velasquez Pablo Picasso e dos muralistas mexicanos Diego Rivera e José Clemente Orozco a história colombiana é marcada por muita violência tiveram muitas guerras civis principalmente entre liberais e conservadores e conservadores posteriormente vieram as Farc e também o tráfico de drogas e tudo isso aparece nas obras de Botero olha esse quadro aí que é o retrato oficial da junta militar aqui Botero ironiza né os militares que são muito presentes na política colombiana e na política latino-americana em geral essa obra foi foi feita em 1971 no auge das ditaduras civis militares latino-americanas e é uma crítica com certeza a essas ditaduras né a imagem transforma os militares em pessoas completamente ridículas o cara de vermelho que está à frente ele é o principal enquanto os outros são meros coadjuvantes a cabeça de todos eles é bem pequena em relação ao corpo isso denota aqui uma falta de inteligência né e nenhum deles demonstra alguma individualidade o rosto é o mesmo e as expressões também os uniformes que são os distintos né que demonstra aí diferentes patentes a mulher do do homem de vermelho que possivelmente um ditador ela é minúscula em relação a ele na verdade só uma crítica pois significa que as mulheres não tem muita relevância no cenário político e nem social a outra mulher eu fiquei em dúvida se ela é uma babá ou esposa de alguns dos militares essa mulher está praticamente fora do quadro e a função dela ali é somente segurar a criança que está fardada com uma espadinha e a bandeira da colômbia ela está sendo preparada desde pequena para ser um militar não é atrás nós vemos um bispo a igreja católica da colômbia sempre apoiou os conservadores e também apoiou as ditaduras civis militares latino-americanas e a gente vê também um homem a cavalo que é um outro ser ridículo né porque ele está a cavalo em um ambiente fechado luxuoso com tapete e tal e o que vocês acham desse cavalo não parece um cavalo de pau e olha só que o botero fez gente olha o cachorro embaixo é um pudo alguma expressão humana ele com o botero conferiu um ar de idiota para as pessoas expressão humana para o cachorro né o cachorro parece que é mais evoluído que eles e essa imagem aqui o capitão ela dialoga diretamente com a outra imagem né junta da junta militar e a expressão desse capitão é a mesma dos militares né do outro quadro percebe que ele olha para os lados ele tem um olhar bovino e outras duas imagens que também fazem bastante sucesso são as representações do Pablo Escobar e aqui na primeira obra a gente vê o Pablo Escobar sendo alvejado no telhado por várias balas na outra ele aparece morto muitas pessoas questionaram do porquê botero ter representado um traficante mas segundo seu filho Juan Carlos Botero a morte de Pablo Escobar é parte de várias outras obras sobre a violência da Colômbia o segundo quadro com Escobar já morto já é parte de uma outra série na qual são retratados momentos violentos da Colômbia e do resto do mundo todas as imagens elas têm cargas de denúncia e agora Juan Carlos Botero falando meu pai não fez estes quadros para mudar a realidade mas para manter a memória destes episódios e para que não seja esquecidos a intenção era relatar a brutal realidade colombiana O tamanho do Pablo Escobar nas obras reflete o tamanho da tragédia e a dimensão que o narcotráfico tem na Colômbia Interessante que Pablo Escobar falava que um dia Botero o pintaria o Juan Carlos Juan Carlos Botero fala que o pai sempre repudiou violência e por consequência a imagem de Pablo Escobar Então pessoal espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje peço a sua gentileza para que você por favor não deixe de se inscrever no canal curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos um abraço e até mais Tchau 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 Tchau